Tem que ver? Eu. E naquele 2019, quando o Santos... Sai jogando o Santos com o Joaquim, ele tenta o lançamento lá pro David. Domina, protege contra dois do Verdão. Tenta o passe à frente, David, gira, escapa bem, faz o toque pro Lucas Lima. Tem cinco jogos, hoje tá se reencontrando com o Palmeiras pela primeira vez. Ângelo, rabiscando, toca pro David, de volta pro Ângelo, não quis chegar a bater. O papel, o Bevega tenta sair, o Lucas Lima ganhou a dividida, aí o David foi tocado por trás. Já agafou o mundo sub-20 neste domingo no Sport TV. Aí o David, Gustavo Gomes dividiu por ali, o David insistiu na jogada, se recuperou e mandou por cima. Marcação do Mike, rolou pra trás, David, desarmou, voltou o Lucas Lima, bateu travado. Aí pro Gustavo Gomes na fogueira, o David vai tentar roubar, ele ganha do Gustavo Gomes, olha o contra-ataque do Santos, parte com ela o David, leva o Peixe pro campo de ataque, foge da falta, clareou, rolou pro Lucas Lima na entrada da área. Olha a bola rolada pro David, caiu na área, Rafael Claus tava olhando pro lance, tava em cima da jogada, mandou seguir. Vamos ver o Lucas Pires, pro Lucas Braga, tenta avançar o David, rolou pro meio, Lucas Lima. Tenta o aumento pra direita, o David disse que a bola é dele, mandou o Ângelo sair da frente, agora acionou o Ângelo, o Ângelo arranca com a bola, faz a finta, o David aparece por dentro, o Ângelo arranca com a bola, rola por dentro, o David de volta pro Ângelo no pé direito. Olha o Santos chegando, atenção, o David! O Everton toca a bola, vai ser escanteio. Finalzinho do primeiro tempo, vamos caminhando pra 47, o jogo vai até 5. Rodrigo Fernandes que tenta o cruzamento, agora sim o David na sobra, domina dentro da área, solta a bomba! A bola vai a iras nos minutos finais aqui, do primeiro tempo na Vila Belmiro. David ganhou a dividida do Luan, arranca com a bola o garoto, carrega na entrada da área, tenta ganhar a dividida, toca de lado pro David, clareou na entrada da área, bateu colocado o Everton. O Peixe já bateu o lateral, inclusive o Dodi, David tenta girar, Zé Rafael com ele, recupera pelo Palmeiras. Bota o Verdão com... Aí o David... Musculado direito do ataque do Palmeiras. Individual aí, toca de lado, David tenta a arrancada, rola na frente, tabelinha pra ele, tentou o lance individual, grande jogada, invadiu a grande área, foi travado pelo Luan! Mas que lindo! Mas o Santos não consegue sair de perto da sua própria área, agora sim, pro Lucas Pires de calcanhar, ela chegou pro David, girou, bateu no canto, bola pra fora! O Camal, Dodi recupera pelo Santos, David, tenta o passe, a bola parou ali. Apita Rafael Claus, termina na Vila Belmiro, zero para o Santos, zero para o Palmeiras. Apenas o quarto...